Ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar Tirar teu fôlego com minha fé E te adorar Jesus, tu és o pão que me alimenta O velho vivo que desceu do céu Vem a descer meu filho e o coração Contra o amor Abraçar-me Abraçar-me Morar-me Morar-me Ensina-me 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 Amém Amém Ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar Tirar teu fôlego com minha fé E te adorar Jesus, tu és o pão que me alimenta O fogo vivo que desceu do céu E aquecer meu filho e o coração com teu amor Abraçar-me Abraçar-me Cora-me Corar-me Cora-me Cora-me E hoje em mim Hoje em mim Tocca-me Toca-me Tocca... Vem sobre mim, onde eu canto Ele em mim, com Tua glória Pois ao Teu lado, é o meu lugar Alônia, alônia Vem sobre mim, onde eu canto Ele em mim, com Tua glória Pois ao Teu lado, é o meu lugar Aleluia, aleluia Abraçar-me, abraçar-me Unami, unami Música Música Toca-me, toca-me Toca-me, abraça-me Música 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 Sol, Ré. Fá-stenido, acorde aberto em Ré. O acorde aberto você vai tocar a nota tônica, a quinta do acorde, que no caso é Sol, e novamente a nota tônica, tanto para o Dó como para o Ré. Na parte do Vem sobre mim você vai tocar Sol maior. Estou fazendo aqui na segunda inversão, Ré, Sol e Si. Mi menor. Estou fazendo Mi, Sol e Si. Dó. Dó, Mi, Sol. Lá menor. Estou fazendo na primeira inversão, Dó, Mi, Lá. E Ré maior. Ré, Fá-stenido e Lá. Você vai tocar quatro vezes o Sol. Quatro vezes o Mi. Quatro vezes o Dó. Duas vezes o Lá. Duas vezes o Ré. Ok? Vem sobre mim com Teu manto Ele em mim com Tua glória Vem sobre mim com Tua glória. 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 Tchau.